Anoite E se você tem a felicidade, a possibilidade E se você tem a felicidade, a possibilidade E se você tem a felicidade, a possibilidade Já faz tempo que eu senti, mas o meu Papai Noel Não tem Com certeza já morreu, morreu na felicidade É ninguém o que não tem Anoiteceu O sino gemeu E a gente ficou Feliz Sétima festa de Natal Cada vez que passa, eu fico vendo a criançada, ela é mais emocionante Muito bacana Está realizado? Ah, com certeza Vem uma realização isso aqui Vem a alegria que você consegue passar para a criançada Muito legal Não tem a felicidade Não tem a felicidade Eu pensei em você Não tem a felicidade A felicidade chegou A final Papai Noel bem-vindo Sorrindo em Natal É um dia jovem 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 Sou amor De Jesus Salvador